Mas vou contar uma história breve, gente, que eu não posso, o diretor tá dando tempo. Gente, eu não tenho comandante de pousar, porque era lindo, um gato. Aí o que acontecia? Cada cidade que a gente pousava, a gente tinha uma namorada. E eu era chefe do voo, e as quatro, eu e as três comissárias, as duas do lado de trás, elas eram lindas. Eu e a do lado, a gente era um jaboru, então por aí, não tem atenção. E aí, a gente tava no grupo dos demônios, né? Gente, ele pegou, ele pegou as duas meninas da minha situação, e cada lugar que a gente pousava, como ele tinha uma namorada, ele comprava um presente. Só que o problema é que eu não sei quem foi, porque eu segurei, eu guardava os presentes, porque ele tinha que ser cúmplice, né? Ela dizia o quê? Gente, cada lugar que a gente pousava, era um presente que ele dava, só que eu não sei o que aconteceu, que as meninas descobriram que ele pegou elas, e que pegou as outras também, ó, foi um rolo. Eu não sei como é que eu não apanhei naquele dia. Ela se revelou na fontaneira, eu falei, olha só, colega, tamo trabalhando. Isso aqui não é para que eu possa pagar a prenda, não.